Então, você gostou daquele primeiro vídeo? Bem facilzão, bem tranquilo de você fazer um vídeo curto, rapidão ali dentro do celular mesmo, utilizando algumas fotos, principalmente, que é o mais o meu interesse, vídeo por vídeo eu vou editar os próprios vídeos. Mas também tem a opção de você fazer vídeos. Vou apresentar nesse segundo vídeo como é que você personaliza a tua edição. Imagina, mas qual é a vantagem? Não é melhor editar? Acompanhe aí para eu te responder exatamente se vale a pena ou não você fazer personalização de vídeos curtos aqui dentro do celular, dentro do CapCut. Segue aí, comente, curta, compartilhe. Dá para fazer shortcuts também utilizando vídeos, que você não viu ali no primeiro, né? Basicamente, eu vou selecionar aqui esse vídeo de 18 segundos, esse de 17, esse de 6,48 e esse de 20 segundos aqui. 6 minutos e esses outros, e vou avançar. Aqui eu não vou escolher nenhum, ele vai fazer uma análise desses vídeos. Então, você está vendo aí, eu não vou entrar no mérito e tal, mas o que ele fez aqui? Ele pegou todos aqueles vídeos, inclusive um vídeo de 6 minutos e 48 e transformou em 8 segundos. Entendeu, meu amigo? Então, por isso que é o termo shirt curt, vídeo curto. Então, não tem, ah, você pode editar, você já vai aprender como é que a gente vai editar. Mas, se você colocar vídeos aqui, vai fazer isso, né? Ele vai pegar pedaços desse vídeo e fazer um vídeo curto. Não é essa a nossa intenção. Vamos voltar aqui para o... Não vamos usar isso aqui, vamos usar as fotografias, que fica mais fácil de eu te explicar. Eu estou aqui no meu álbum do Photoshop, que eu falei para você que eu utilizo bastante o Photoshop para gerar textos com fundos, né? Já selecionei aqui 5 fotos e vou entrar aqui dentro do CapCut. Vou escolher aqui, na verdade, uma edição, né? Não vou entrar muito, não ficar escolhendo muito, né? Só vou usar esse primeiro aqui, depois você... Já te expliquei como é que você escolhe outros, né? Mas vou usar esse mesmo aqui e vou... Só que vou, digamos assim, eu vou tocar um pouquinho rapidinho aqui, ó. Então, essa foi a animação aí, esse shirt curt que o próprio CapCut criou aqui, né? Então, é isso que você vai ter aí. Aí você diz, Diano, como é que eu edito isso aqui? Você vai vir aqui no editar, vai clicar no editar e ele vai para dentro da edição. Aqui não vale a pena você editar essas partes de baixo aqui, meu amigo. Aqui você tem o tempo das fotos, né? Normalmente ele está trabalhando aqui com a média de 1,2 segundos. A gente já vai mexer nisso. Aí, para você editar, para você personalizar, você vai vir aqui, editar rascunho. Clica aí no editar rascunho. A hora que você clicou no editar rascunho, você vai para dentro do editor, para timeline, dessa edição short cut aqui do CapCut. Beleza, meu amigo? Está entendendo, né? Aqui, essa coleção de sons, é a primeira questão que eu vejo aqui. Normalmente, esses sons aqui eu não uso, sabe? Porque é meio, enfim, né? Eu vou, no caso aqui, como eu não vou usar essa música, e para não atrapalhar para te explicar aqui, eu vou pegar o volume dela aqui, você está vendo o volume, e vou deixar em zero. Vou deixar a música aqui por enquanto, e eu lá no final, eu não vou utilizar essa música. Então, eu estou tocando aqui, para você ver que ela não tem som, né? Então, aí está a animaçãozinha feita, esse short cut. Então, a primeira questão aqui, para personalizar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, poderia ser um vídeo, né? No caso aqui é uma foto. Eu vou pegar essa parte aqui e jogar lá no final da minha edição. Eu não quero que ela fique ali. Eu vou colocar aqui no final. Eu acho que aqui é mais adequado no final. Então, você está vendo aí que eu já comecei a personalizar a minha edição. Beleza, meu amigo? Então, aqui o que normalmente, o que o CapCut faz aqui para nesses vídeos curtos? Eles simplesmente colocam aqui animações nas fotos, né? Então, aqui, digamos que essa foto aqui, essa que tem 1,2 segundos, eu vou dizer assim, Dino, eu quero aumentar o tempo dessa foto. Eu quero, em vez de 1,2 segundos, deixar ela em torno de 3 segundos. Você vai vendo ali, ó, aqui passou um pouquinho, né? Mas, é, aqui não tem uma precisão, sabe? Mas, é assim que funciona. 3,7, vou deixar um pouquinho aqui, 3,5. Ok, meu amigo? Então, ela veio com 1,2 segundos. Ela manteve aqui o efeito que tem. A gente já vai descobrir que efeito que é, mas eu aumentei. Esse aqui também, esse aqui está com 1,5 segundos. Eu vou aumentar um pouquinho também, vou deixar aqui com 3 segundos, 2,8, 3 segundos. Entendeu? Eu estou fazendo, personalizando. Ah, Dino, mas aí não fica mais fácil você editar tudo isso? Aí você que vai me dizer, né, meu amigo? Esse CapCut Free aqui também, vou deixar um pouquinho maior. Estou aumentando aqui, pegando a parte de trás aqui e puxando para a direita. Esse aqui também, em vez de estar com 1,5 segundos, vou colocar com 3 segundos. E essa assinatura, esse final aqui, vou deixar aí com em torno de 4 segundos. Entendeu o que eu fiz aqui, meu amigo? Eu fiz aqui, na verdade, eu estou fazendo uma, você está vendo aí, era uma edição que se eu colocar a agulha aqui no final, se eu clicar a agulha aqui no final, porque eu mantive o áudio, né? Então, era uma edição de 6 segundos, aí eu já fiz algumas alterações aqui e ela já ficou com 15 segundos. Basicamente, é isso aí. Aí, o que eu preciso ver? Se eu pegar aqui, colocar em qualquer ponto aqui da timeline, fechar aqui, vir em todas as minhas ferramentas, aqui as ferramentas do CapCut, né? Se você for entrar aqui nos efeitos, clicar nos efeitos, você vai ver que existe efeito, você está vendo aí, né? Existe efeito desde o início, existe efeito de foco, existe um efeito cromático, que está aqui embaixo, existe um efeito de vídeo principal aqui, né? Você está vendo aí, vídeo principal, e aqui também tem outras possibilidades, outro vídeo principal também, e aqui um outro efeito também de vídeo principal, e nos finalmentes lá, no último lá, tem também, você vai ver aí que tem um vídeo principal. Basicamente, é isso, né? Eu posso aumentar esse vídeo principal aqui, aumentar esse efeito, eu posso reposicionar esse efeito, eu posso excluir esse efeito aqui, vou excluir ele aqui, e vou colocar um outro efeito aqui, bem rapidão, assim, para não... Você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu vou colocar esse lanterna aqui, ó, esse lanterna, né? Então, você sabe como é que funciona aí, então, eu vou colocar esse lanterna aqui, e aí eu substituir. Então, o que é a personalização? É eu entrar no que o próprio CapCut fez, fazer as minhas elaborações aqui, aí eu posso trocar, por exemplo, trocar essa animação aqui, que provavelmente eu não tenho uma animação, e principalmente aqui, como você está vendo aqui, eu posso fazer aqui as transições. Aqui não existe transição nenhuma, ele simplesmente vem de uma foto e entra na outra no quarto seco. Eu posso chegar nessa transição em específico aqui, ó, e fazer uma alteração aqui, eu posso colocar, incluir uma alteração, vou incluir esse aqui, espiral anticiclone aqui, ó, anti-horário aqui, né? E posso determinar um tamanho aqui também. Então, veja lá como é que ficou. Então, vem aqui, ó, vem essa aqui, aí vem essa espiral, que é uma transição, e aí entra, aí entra, no caso, as lanterninhas aqui. Então, você entendeu que como é que é que faz para fazer aqui, no caso, as personalizações? É você abrir e fazer aquilo que você... Aí, daí você diz assim, não é uma dinâmica, não é mais fácil você editar isso aí desde o zero, ou ir colocando as fotos e fazer as edições? Você é que sabe, meu amigo, você é que vai me responder se é mais fácil, mais prático fazer isso aí. Então, eu estou te dando um outro caminho aqui, é para entender o que a ferramenta vai fazer, e daí, finalmente, você vai... Vamos, digamos que fechou tudo isso aqui. E aí, você vai simplesmente só trocar o som. Eu não gosto desses sons que eles sugerem, por mais que eles tenham uma tracking aqui, eles fazem uns apontamentos para fazer as fusões e tal, né? Mas, digamos assim, eu vou trocar esse som, clico nele aqui, vou excluir esse som, vou aqui na galeria de sons, aí eu posso escolher qualquer som aqui da galeria deles mesmo, mas eu uso aqui a minha galeria, que é... Eu tenho algumas músicas aqui do YouTube, eu não vou escolher música, só vou colocar uma ali, não sei se é essa que eu usaria, mas só para não ficar muito demorado o negócio, né? Então, eu coloquei uma música aqui para dentro, aqui, meu amigo. Aí, no caso, você está vendo aqui que ela veio exatamente aqui onde estava a agulha, né? Vou arrastar essa música aqui lá para o começo, e aí já troquei a música. Aí, no finalzinho aqui também, você viu que ela vai passar aqui no final do vídeo. Eu vou clicar aqui na música, vou dividir aqui, né? Vou dividir aqui, e vou pegar essa parte final aqui e vou excluir. E pronto, já tem um outro vídeo. O que eu fiz aqui, então? Eu usei um shortcut que era de 7 segundos, 8, 6, 7 segundos, e transformei em um shortcut aqui de 16 segundos, e fiz uma personalização. É assim que funciona, meu amigo. É assim que funciona aqui dentro do CapCut. Então, espero que você tenha gostado aí desse bate-papo. É bem objetivo, bem rápido. Mostrei para você como é que você altera. Você viu ali que dá para fazer com vídeos, mas as fotos dá para fazer umas coisas bem interessantes também. Obrigado por ter assistido esses dois vídeos. Deixe um comentário, deixe um curtir aí, e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho